Realmente, comprar pela internet só traz facilidades. Além de estar no conforto do seu lar, o cliente recebe o produto na porta da sua casa. A questão é, receber na porta da sua casa não significa receber a encomenda no prazo prometido. Falhas na entrega e valores abusivos de frete foram alguns dos motivos que a Black Friday ganhou o apelido de Black Fraude. Todo planejamento já começa no começo do ano. Então, a gente já planeja a Black Friday e tudo que nós vamos adotar na Black Friday no começo do ano. Então, a logística, por exemplo, a gente já iniciou o terceiro turno de trabalho. Então, a logística está funcionando 24 por 7. A gente estabeleceu novos parceiros justamente para manter os prazos já adotados ao longo do ano. E, em função disso, a gente consegue sim ter um controle bem apurado dos parceiros, dos prazos e dos SLA's. Se eles estão sendo cumpridos ou não, para a gente conseguir readequar rapidamente a operação. A ideia é assim, fazer um forecast de venda, entender o número de pedidos que a gente vai ter nesse período e a capacidade da produção. No Black Friday, o grande gargalo do e-commerce é a partir de operações de logística. Então, entender qual é a capacidade de produção e qual é o forecast de venda. Fazer essa divisão, sim, dos números de pedidos e do número da capacidade de produção, a gente vai chegar no prazo mínimo que a gente precisa ter para atender os clientes. No Black Friday é normal a gente estender os prazos porque é um pico muito grande de venda. Então, fazer essa divisão do forecast de venda pelo número de pedidos que a operação consegue comportar é uma boa forma de estimar qual é o prazo mínimo para a entrega. Acho que o importante é conseguir planejar muito bem. Então, a gente começa, no nosso caso do West Wing, planejando muito cedo, desde o começo do ano e entendendo quais os gargalos que a gente pode ter na nossa operação de logística. Por causa do Black Friday, é um período realmente que a gente tem um pico enorme aí. E não só a gente, o mercado inteiro tem. Então, a gente acaba sobrecarregando a transportadora, a fornecedor. Então, a chave aí é a gente conseguir planejar e entender com todos os nossos parceiros logísticos quais são os gargalos que eles vão ter também. Então, quanto tempo a mais a transportadora vai demorar para fazer uma entrega, quanto tempo a mais o meu fornecedor vai demorar para me entregar e com isso a gente consegue passar para o nosso cliente um prazo realista. Não adianta a gente iludir o cliente, passar um prazo que a gente não vai conseguir cumprir e depois frustrar. Isso acaba gerando uma experiência negativa e a gente tenta, obviamente, fugir disso. Então, a chave aí é ter uma expectativa alinhada com o cliente que seja realista, mas para isso a gente tem que trabalhar com toda a cadeia de logística para entender quais vão ser os seus gargalos, quais vão ser os seus impactos dessa demanda monstruosa do Black Friday e aí sim conseguir prever e executar a super bem. Hoje a Netuse, ela possui três centros de distribuição espalhados pelo país, então a gente consegue atender qualquer região de qualquer centro de distribuição. Os três CDs estão aptos a despachar qualquer tipo de produto e eles também foram preparados ao longo do ano. Todos os nossos CDs são inteiros automatizados, o que permite com que a gente controle todo o rastreio do pedido, desde que ele cai no CD até ele ser despachado e depois a gente tem todo o rastreio com as transportadoras. Além disso, a gente tem postos avançados de todos os parceiros de entrega dentro dos centros de distribuição, então isso para o consumidor é um ganho enorme porque a carga já sai inteira roteirizada dos nossos CDs até a casa dele, evitando passar por um outro centro de distribuição, por exemplo, dos correios ou de qualquer outro parceiro. Então a gente tem um controle de qualidade muito maior com isso e o que acaba também refletindo positivamente no prazo de entrega, porque evita passar por outro local e ser redespachado. Com isso a gente ganha no prazo. O nosso centro de distribuição é uma operação de cross-docking, então a gente tem uma área bem grande em Jundiaí, aqui pertinho de São Paulo, e tudo que eu recebo no centro de distribuição já está vendido, justamente por ser um modelo de negócio que eu primeiro vendo no site e depois eu compro do fornecedor. Isso é necessário porque a gente tem uma variedade de produto muito grande. A gente só vê para você ter uma ideia, mil itens diferentes todo dia no site. Então todo dia você entrar no site tem mil produtos diferentes. É inviável você fazer uma operação de estoque com um volume desse de novidade. E é parte da estratégia do S1 é ter a novidade, é trazer o cliente todo dia para ver coisas novas, não ser aquele site chato, maçante. Com isso a gente tem esse modelo que primeiro eu vendo, depois eu compro do fornecedor e o fornecedor me entrega. Qual que é a vantagem? É que eu consigo oferecer uma gama muito grande de produto. Qual que é a desvantagem para uma operação logística? Que eu tenho um pouquinho de tempo a mais do que uma operação tradicional, porque eu preciso ainda receber do fornecedor para depois estar com o produto na mão para ser processado. Mas o que chega no meu centro de distribuição já está vendido. Então é super importante que ele rode muito rápido ali. Eu não vou primeiro receber para depois vender. O que chegou ali já tem um cliente na compra esperando. Então eu tenho que pôr para dentro do nosso estoque muito rápido, fazer o picking, a separação desse pedido muito rápido, embalar e expedir super rápido também, sem avaria, sem nenhum problema ali durante esse processamento. Então é um CD de cross-docking, mas é um cross-docking bem crítico ali da mercadoria que já está vendido e já está o nosso cliente esperando ali na ponta. A logística reversa é consequência já da sua venda, né? Então se você não tem uma exposição do produto bem estruturada, bem explicativa ou fotos detalhadas, isso pode gerar uma logística reversa. Então o que a gente faz é trabalhar muito antes, né? Em todo o catálogo do produto, na relação com nossos fornecedores, fazer um controle de qualidade do produto para evitar uma logística reversa. E caso ela ocorra, né? Por exemplo, ficou pequena, então eu vou trocar. A gente faz com que essa experiência seja muito tranquila para o consumidor. Então toda a troca hoje é realizada de forma web. Em dois minutos o cliente consegue fazer do começo ao fim o processo de troca, em que ele envia o produto para nós e rapidamente ele recebe um novo produto. É, a logística reversa é um ponto importante hoje no e-commerce. Cada vez mais o número de devoluções tende a aumentar, né? Então, principalmente no Black Friday, é a parte da preparação. Um trabalho inicial de revisar o conteúdo do produto, de fazer um processo de inventário no estoque, garantir que os produtos do estoque estão bons e em condições de serem entregues para o cliente, com certeza vai minimizar o número de logística reversa. Eu acredito que sim. Eu acredito que uma combinação de experiências positivas fideliza o cliente. Então não é só a entrega no prazo. É a entrega no prazo, com qualidade, né? A gente investe muito nessa parte de embalagem. A gente falou um pouquinho aqui de devolução, né? Uma das coisas que a gente fez para reduzir a devolução de cliente é investir muito em material e técnicas de embalagem. A gente reduziu o nosso índice de avaria de entrega para 0,2%. Para você ter uma ideia, isso é menos do que a média da média do e-commerce, né? Menos do que metade da média do e-commerce, desculpa. Então a gente consegue manter o nível de avaria muito baixo e isso a gente tem menos substituição. Então a entrega no prazo, junto com o produto íntegro, com uma embalagem muito bem feita, com uma caixa bonita, né? A gente adota uma caixa branca, também diferente do mercado. Muita gente acha loucura, porque a caixa branca pode sujar no transporte. Mas tudo isso faz parte da experiência que o cliente vai ter quando ele recebe aquele pedido, ele sabe que é do West Wing, ele vai desembalar e ver o cuidado que a gente teve dentro da nossa distribuição com aquele pedido do cliente. Então a gente tenta também não só não gerar as frustrações, mas também gerar efeitos positivos, né? Muitas vezes a entrega no prazo em si não fideliza o cliente, sozinho, né? Mas se você entrega atrasado, você acaba perdendo o cliente. Agora, se você entrega no prazo, com algumas coisas a mais ali, que você realmente consegue encantar aquele cliente, aí sim você consegue ganhar aí com as outras fontes. Então, hoje a Netshoes, a gente se preparou muito aí pra essa Black Friday, né? A gente não redespacha pedidos, então todas as nossas entregas e as negociações feitas são com os transportadores e eles despacham direto, então a gente não tem redespacho. E a gente preparou os CDs pra suportar toda a demanda. Sim, com certeza, né? No Black Friday, a gente tem uma procura muito grande pelas lojas e muitos clientes não estão acostumados a comprar no e-commerce ou comprar na nossa loja no e-commerce e garantindo não só o prazo de entrega, mas toda a experiência do cliente, se ela for muito bem feita durante esse período, com certeza a gente vai fidelizar e a gente vai conseguir ter novas compras dele no futuro.